Praça do Renascer, em Cabedelo. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital. A polícia militar tomou conhecimento que estava acontecendo disparos de arma de fogo em uma praça pública em Renascer, no município de Cabedelo, na noite desse domingo. Logo em seguida, quando a polícia chegou por lá, se deparou com um jovem com um tiro em um dos braços. E uma equipe do SAMU foi até o local, fez os primeiros socorros da vítima e trouxe ela para o hospital de trauma. Ao chegar no trauma, a família da vítima disse que foi bala perdida. Até o presente momento, não se sabe o principal motivo desse disparo de arma de fogo em plena praça pública. Foi no mesmo superior direito, na altura do braço, com entrada e saída. Eles estavam em uma praça pública? Gustavo, você falou que passou umas pessoas estranhas aí na moto e deu tiro na direção deles. Graças a Deus, foi uma coisa tranquila, assim. Apesar do evento, o paciente está bem, está tranquilo. Sem risco? Sem risco nenhum. Bom, a vítima, ela encontra-se no hospital de trauma e pode receber alta a qualquer momento. Com imagens de Erivel Toulins, repórter Águia, para a sua TV Arapuã. Do Águia, entre tantos acidentes que aconteceram nesse final de semana, teve mais um na noite de ontem, onde o homem saiu ferido de forma grave.